Fala galera, beleza? A Ituki e gente, hoje eu tô trazendo mais vídeo pra vocês, ok mano? E dessa vez, mano, eu sei que vocês estavam esperando aí, mano, os bilhetes, tá? Do capítulo 2 de Big Book 2 e, mano, eu tô aqui, mano, pra mostrar pra vocês, ok? E lembrando, né? Não mostrar só, mano, e ir traduzindo e falando aqui, mano, pra vocês, ok galera? Então, mano, já deixa o like, mano, se inscreve no canal porque isso, mano, vai estar ajudando muito e muito o canal, mano Bora compartilhar pra todos os seus amigos aí, bora chegar uns 200 mil, tá mano? 200 mil tá chegando, tá bem perto, mano, apenas 30 mil inscritos aí, tá? Pra gente tá chegando aos 200 mil, então, ó, se inscreve no canal, deixa o like aí pra tá ajudando o vídeo E também, mano, me segue lá no Instagram porque, mano, a gente tá quase 10 mil seguidores, mano Eu acho que falta 1.200 seguidores pra gente tá batendo 10 mil seguidores lá no Instagram Então me segue lá também, tá? Então, simbora, mano, bora pro vídeo, passa a intro e bora ver todos os bilhetes traduzidos aqui, tá? Bora simbora Beleza, galera? Seguinte, o primeiro bilhete que eu vou estar mostrando pra vocês Tá? Fica aqui embaixo do carro amarelo, tá? Mano, é muito escondido isso daqui Eu nunca pensei que ia ter um bilhete tão escondido assim, doido, ó Ele fica bem aqui, tá? Ó, como vocês podem ver, tá? Ele tá bem ali E eu tenho a tradição, vou mostrar pra vocês agora Eu ouvi algo acontecendo no norte com militares Eu me pergunto, por que eles mudaram suas bases para lugares frios? Beleza, Josias, ó, Josias aí é um membro do canal Eita! Ah, mano, que susto, o cara quase me matou aqui Ah, mas, mano, eu tô com os membros do canal aqui, né, velho? Mano, eu tô gravando bem cedo, então não tem muita gente aqui não, tá? Mas beleza, mano, tem outro bilhete aqui, mano, do lado desse cofre cinza, tá? Ó, vamos ver aqui, tá? Vamos ver aqui Lê aqui, vamos ver, vamos ler aqui, tá? Parece que os últimos pegaram suprimentos primeiro que nós Melhor sorte da próxima vez, eu acho Melhor, mano, o próximo aí bilhete pra tá traduzindo, tá? Fica aqui nesse negócio aqui, ó Special Scraise of Violet Read, né? É bem nesse nome aqui, ok? Nessa parte bem aqui, mano Vamos traduzir esse bilhete aqui, bora Não me sinto muito bem com esse tigre Eu não ouvi falar uma vez quando ele estava aqui Ah, beleza, galera Ó, o último, tá? Fica lá nos containers Vamos ver aqui Onde... O que falta, né, pra gente tá indo lá pros containers Pelo que eu sei, mano, já tá quase terminando, tá? Ó, deixa eu ver aqui Ah, Jesus tentando bugar, mano Na moral, esse... Esse cara, viu, doido? Tá, beleza, galera Ó, o pônei ele já empurrou então aqui Beleza, ok E agora só falta a escada A escada eu não achei até agora, doido A escada, deixa eu ver se aqui... Aqui tem como bugar Ah, aqui tem como bugar E tem a escada Ok, ok Então, ó, beleza Vamos ver o último bilhete aqui, tá, mano? Vamos embora então Um, dois, três e... Oh, my gosh Escada suprema, doido Tá, beleza Tem uma pilha aqui pra dar pra Zizi, tá? Ah, vamos ver aqui então o bilhete Bora Porque estamos sendo abandonados Precisamos mais deles E agora eles vão embora Beleza, galera, mano? Como você pode ver, velho Eu traduzi aí, mano Os quatro bilhetes, mano São os únicos que tem aí, mano No capítulo 2 de Pigbook 2, tá? São esses quatro bilhetes secretos, mano Que tem aqui, mano Aquele lá Primeiro, primeiro, tá ligado, mano? Realmente, mano Foi muito secreto, tá? Realmente, meu Deus O negócio tava dentro do carro, tá ligado, mano? Foi até difícil de enxergar Oi, Julia Oi, Tuaque Ah, desgrama Quase me matou Seu maluco Rob, maluco E lá, mano Como vocês podem ver, mano O mapa do capítulo 2, velho Realmente, mano Tá muito bem feito, tá ligado? Tá muita coisa É sério, mano Por causa que é bem feito mesmo, ó Olha quanta coisa que eles fizeram aqui, ó É realmente bem feito esse mapa Então, mano Deixa eu ver, velho Eu quero fugir desse negócio aqui, mano Cadê? 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 Cadê, mano? Cadê? 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 Eu quero fugir, mano Eu quero fugir, tá? O engraçado é que o Pony agora Ele fica aqui, né, ó Ele empurra esse negócio Mas realmente, mano Miniton, ele tá tendo mais criatividade Colocando essas coisas aí, mano Que o Pony tem que fazer Ou outros personagens que tem que fazer Também tem a televisão Tem código Tudo novo nesse... Nesses capítulos do Pig Book 2, né? Aí sim, a pilha A pilha, mano Eu me esqueci de dar a pilha pra Zizi Mano, não tá liberado ainda, doido Não tá liberado Josias, cadê, doido? Morreu? Por causa... Pelo amor, mano Não tá liberado ainda Tá, deixa eu ver quantas... Eu acho que falta só uma, doido Só falta mais... O Josias morreu Ah, pelo amor, Josias Cadê, mano? Aí só falta a bateria, doido Tá, aí eu vou ter que pegar a chave roxa aqui, doido Pelo amor, mano Pelo amor Tá, mano É sério que tem que... Eu vou ter que dar outra pilha pra Zizi Meu Deus, mano Meu Deus, doido Eu vou ter que pegar aqui também, ó Eu tô fazendo o bug aqui do cofre Pra pegar, mano Por causa que... Pelo amor, né, mano Pelo amor Tá, ok Já vou liberar essa televisão aqui Tá, liberou Tá, eu tô com a chave amarela agora Tá, vamos lá Chave amarela libera aqui Provavelmente já pegaram, né, mano Com certeza eu sou muito burro, mano Eu sou muito Jure Gomes, velho Deixa eu ver aqui aonde tá a outra pilha Ah, achei! Achei, finalmente! Não aguentava mais, mano Na moral doido Tá, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai daqui, ô Gui Ah, beleza Vamos lá, vamos lá Desescre... Calma... Ué? Ah, não, tá secando Primeiro bilhete descreve meio que Alguém falando Eu ouvi algo acontecendo no norte Com militares Eu me pergunto Por que eles estão se mudando As bases Para lugares mais frios No caso, galera Essa parte aí, tá Como vocês sabem Vocês conhecem muito lugar frio, né, mano Aquela base militar lá Lá que tá o Pony Vendo lá a base É uma base militar Exatamente Então sim, mano Já tá confirmado Que aquela base lá Que o Pony tá olhando Lá no trailer Do capítulo Big Book 2 É uma base militar Tá, ok? E aí, mano Outra pessoa falou o seguinte Parece que os outros Pegaram suprimentos Antes de nós Melhor sorte Da próxima vez Eu acho No caso aí, mano Nessa casa aí, mano Tinha vários suprimentos Tá ligado, mano Nessa loja, no caso E aí a pessoa que visitou Deixou essa casa Só que antes delas Já veio outras pessoas Pegar suprimentos E aí o próximo bilhete Falou o seguinte Não me sinto muito bem Com esse tigre Eu não ouvi falar Uma vez Quando ele estava aqui E também Esse personagem aí Falando Seria uma pessoa Que tava com o tigre lá E ele não falou nada Por enquanto Tá ligado? Quando eles estavam lá Conversando na loja O tigre, pra quem não sabe É um personagem de Pig Tá, mano Muito conhecido E muito top Que tem uma animação Muito da hora, tá? E agora o próximo bilhete É o seguinte Por que estamos sendo abandonados? Precisando mais deles E agora eles vão embora? Meio que é Outra pessoa falando Pra que os caras Tavam indo embora E abandonando eles, mano Eu não entendi muito bem, mano Também sobre essa fala A primeira que eu entendi Foi a primeira, tá ligado? Que já sabemos Que aquela base lá Que o Pony tava olhando É a base militar, tá? Meio que a gente precisa deles E agora eles estão indo embora Pra gente precisa dos militares, tá gente? A pessoa que escreveu isso Tá falando dos militares Então eles estão indo pra neve E os militares Tá indo pra neve, entendeu? E meio que os militares São as pessoas Que podiam ajudar as pessoas Na cidade, né? Combater esses monstros Então é isso, mano Realmente aí, mano Todos os bilhetes Do capítulo 2 De Pig Book 2 São esses, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mano, deu um trabalhinho Pra eu estar editando aqui, tá? Mas ó Deixa o like aí, mano Por favor Ajuda muito o canal, tá? Porque isso, mano, vai estar ajudando muito Eu confio em vocês, mano Deixa o like, hein, mano Deixa o like E é isso aí, gente, mano Até o próximo vídeo Agradeço muito vocês aí Bora rumo aos 200 mil, tá? Lembrando que sim, mano Eu vou estar fazendo um especial aí, mano Do vídeo star Não literalmente um especial Mas agradecendo a vocês Porque são vocês aí, mano Que me ajudaram A conseguir o vídeo star, tá? Então, mano, relaxa aí, mano Que eu vou fazer Só que agora eu vou estar Completando todas essas coisas aí, mano Pra falar sobre Pig E depois vai estar vindo aí O especial do vídeo star, tá, gente? Então é isso aí, gente, mano Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui, mano Deixa o like Se inscreve Porque esse vídeo aí, mano Vai estar ajudando muito, tá? Então é isso, mano Até o próximo vídeo, mano Valeu, salve e fui Tchau